Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos ITI. Estamos realizando essa transmissão dos nossos webinars com o Hangout do Google Plus e ao vivo no nosso canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra ou se quiserem fazer alguma pergunta no chat no canto direito do vídeo do YouTube de todos vocês vai estar à disposição no chat, onde vocês podem mandar suas questões. Vocês também podem mandar informações, dúvidas ou qualquer outro tipo de e-mail com qualquer necessidade para contatos arroba projetositi.com.br Para quem é certificado PMP, esse evento está oferecendo um PDU. Aqui embaixo na tela de transmissão, vocês podem ver na descrição do vídeo que a gente colocou um link para o preenchimento da pesquisa de satisfação. Esse registro é o registro válido para a gente enviar as instruções para reportar um PDU para o PMI. Esse evento vai ficar gravado nesse canal e vai ficar disponível para todos. Esse é nosso 15º webinar ao vivo e nosso 12º webinar gravado, organizados pela AFIX e pelo portal Projetos ITI. Realizamos esse projeto de forma ininterrupta desde que iniciamos em fevereiro de 2014, o que nos enche de muito orgulho e satisfação, principalmente por todos vocês que nos acompanharam em todos eles. Portanto, um enorme especial muito obrigado a todos pelo interesse e participação constante. Vamos ter um tempo no final da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas. E, em desejar, solicitamos escrevê-las no chat aqui ao lado, iniciando com a letra Q, para a gente poder identificar. No momento eu passo a palavra para a Maria Angélica. Maria Angélica, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com mais um webinar para todos vocês. Nós realmente trabalhamos bastante com este projeto. E hoje eu quero apresentar ao nosso palestrante, porque tenho um carinho especial por ele. Ele foi aluno dos cursos, de vários cursos da FICSE. Eu conheci em um treinamento que nós fizemos juntos. E aí ficamos conversando de projetos, de processos. E aí eu vi que realmente tinha um grande potencial. E eu vou contar agora, seguidamente, depois de comentar do currículo dele, o que nós estamos fazendo juntos. Então, o Fábio é formado em ciências da computação pela Universidade de San Judas Tadeu. Ele é certificado CBPP da ABPMP, que é a Associação de Profissionais de Gestão de Processos de Negócio. Ele tem 14 anos de atuação no mercado de tecnologia da informação. Atua com diversos sistemas e conceitos de gestão e otimização do trabalho, tais como ERP, WMS, BI, SM e BPM, que seria Business Process Management. Aplicou todos os seus conhecimentos em diversos segmentos, como atacadista, distribuidor, bancário, automotivo, alimentício e industrial. Tanto nas organizações públicas quanto privadas. Ele, hoje, é coautor de um livro, junto comigo, que se chama, ou se vai chamar ainda, não está publicado, Gestão de Portfólio Integrando Projetos e Processos. Ou seja, juntando PMO mais BPMO. E estaremos lançando próximamente. Então, eu quero deixar ao Fábio falando com vocês. É um grande prazer e uma satisfação que ele esteja aqui, que tenha aceitado o convite e que tenha interesse de apresentar um pouquinho desta matéria, deste conteúdo, desta ideia que nós juntos fomos elaborando neste último tempo. Então, com vocês, Fábio. Boa noite, seja muito bem-vindo e passo a palavra para você. Boa noite, Angélica. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao Rodrigo, ao Projeto CTI, pelo apoio, pelo suporte e pela parceria e também fazer um agradecimento especial aí para você, por ter me convidado aí para participar conjuntamente no livro e agora para apresentar esse conteúdo sobre esses dois temas que estão sendo tão discutidos hoje em dia. Então, agradeço aí a oportunidade. Agradeço a todo mundo que está assistindo aqui ao vivo a apresentação. Aproveito para já deixar agradecido para quem assistiu depois no YouTube. Espero que continue tendo aí mais acesso e que as pessoas consigam aproveitar mais o conteúdo mesmo depois, compartilhem, se gostarem, comentem com o pessoal. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a vocês. E, bom, vamos começar então aqui a apresentação, né? A nossa apresentação sobre processos e projetos. Compartilhar a apresentação. E vamos lá, começando. Essa apresentação, o foco dela mesmo vão ser os fundamentos de BPM. Aproveitando que a gente vai estar explicando esses conceitos, eu já vou tentar fazer aí alguns ganchos para mostrar a importância que os projetos têm dentro da gestão de processos, dentro da gestão por processos. E... O slide não passou. Fábio, nas setinhas do seu computador, pode passar? Então, é... Ela não está passando aqui. Para o compartilhamento e... Só um minuto. Compartilhando novamente... Agora sim. Bom, aqui um pouquinho sobre o que a Angélica já falou, né? A apresentação vai ser compartilhada, então, os slides em si, se alguém quiser depois dar mais uma olhadinha. E aí, entrando no conteúdo da apresentação. Então, o que a gente vai falar? Sobre BPM. Seria o Business Process Management. Ou, para o português, gerenciamento por processos de negócio. Mas o que seria a gerência por processo de negócio? Apesar de a própria expressão levar ao que é a disciplina, ela é um pouco vaga, né? Porque gerências podem ter vários significados. Processo também. Muita gente entende processos de formas diferentes. Negócio é uma coisa bastante ampla. Então, é um termo que, muitas vezes, na cabeça das pessoas pode significar muita coisa e, ao mesmo tempo, não significa nada, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é deixar bastante claro o que é a gestão por processos de negócio. E dar alguns caminhos aí de como utilizar essa gestão, o que que ela significa, o que que ela pode trazer. O foco da apresentação vai ser esse. Eu procurei fazer uma apresentação com uma estrutura bem leve, bem visual, para não ficar muito cansativa aí para todo mundo. Vou tentar dar alguns exemplos. Vou tentar dar alguns exemplos. Então, vamos dar uma pergunta aí, para conseguir pegar o fio da merda de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer aí uma apresentação que agrade a todos, né? Então, o BPM. Muita gente acaba achando, muitas vezes, que se eu fizer um mapinha com os processos de negócio e ficar olhando se as pessoas estão trabalhando de acordo com este mapinha que eu desenhei, eu estou gerenciando processos de negócio. Você, no máximo, está fazendo uma gestão de processos. Ou seja, você tem os processos e, de alguma forma, você está gerenciando. Mas não é uma gestão por processos, que é uma coisa que a gente vai aprofundar aí durante a apresentação, né? Muita gente confunde um pouco também. Fiz o desenho na minha ferramenta aqui, legal. Coloquei num BPMS para rodar, automatizar, coloquei todos os meus processos automatizados. Isso significa que eu estou fazendo gestão por processos de negócio? Também não necessariamente. Você colocar os seus processos dentro de uma ferramenta, obviamente vai trazer alguns ganhos, você tem possibilidades que não teria, caso eu não estivesse utilizando uma ferramenta, mas não garante que a gestão está sendo feita de forma correta, né? Aquela velha história, se você tem processos errados e automatiza processos errados, na verdade você só vai chegar a resultados errados de forma mais rápida, né? Não quer dizer que você está gerindo. Então, fazer um desenho do processo, botar numa ferramenta, não é o suficiente, não é gestão. Só para a gente dar a referência para todo mundo de o que a gente está usando para definir BPM, como eu falei, BPM já é um tema que por vezes pode não ter sido tratado por esse nome, mas já é um conceito relativamente antigo e existem muitas instituições, mas muitas entidades, muita gente falando de BPM com algumas pequenas variações. Então, só para ficar mais claro aí, a nossa referência para BPM está sendo a BPMP, Association of Business Process Management Professionals, que é uma entidade sem fins lucrativos que tenta disseminar o BPM ao redor do mundo. No Brasil está bastante forte com essa divulgação, junto com a OMG, que é também a detentora hoje do OML e também do BPMN, é uma das entidades mais conceituadas, principalmente falando de entidade não ligada à fornecedor. Então, você pode ter aí uma certificação, um curso do BPMS da Oracle, do BPMS da IBM, mas são certificações voltadas a ferramentas, voltadas ao que o fornecedor pensa de BPM. E a OMG e a BPMP estão aí como as figuras mais representativas livres de fornecedor. Então, pegando aí algumas frases da própria BPMP, publicadas no BPM CBOC, que é o guia de referência de BPM da BPMP, o BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processos ponta a ponta. Ou seja, ele é uma disciplina gerencial, então não é ferramenta, não é tecnologia, não é uma prática, não é uma prática, ela é toda uma disciplina. O CBOC menciona, ele tem uma série de componentes que precisam ser utilizados, então ele é uma disciplina gerencial que foca em integrar estratégia e objetivo de uma organização. Ou seja, você tem que partir lá da missão, visão, valores da empresa, planejamento estratégico, tem que vir realmente muito da raiz da empresa e chegar ao atendimento das expectativas e necessidades dos clientes. Então, o BPM é isso, é você conseguir traduzir a cultura da empresa em satisfação para o cliente. BPM envolve tudo isso por meio do foco em processos ponta a ponta que a gente vai estar vendo um pouco melhor no decorrer da apresentação. Outra definição é que ela é definida por um conjunto de valores, crenças, liderança e cultura, que formam os alicerces do ambiente no qual uma organização opera. Ou seja, o que tem de conteúdo dentro do BPM não é se a atividade é representada por uma caixa ou não, não é se você está usando uma metodologia X ou Y, ela vai até os valores, as crenças e liderança e a cultura da empresa. Realmente tem que chegar no espírito da empresa mesmo, né? E ela engloba estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos, tecnologias, então, toda a estrutura utilizada para a execução dos processos e para analisar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processo. Ou seja, tem todo um ciclo, não é simplesmente modelar, faz parte, faz parte, mas não é tudo. A transformação, a melhoria faz parte de BPM, faz parte, mas mapear só para fazer uma melhoria não é gerenciar processo também. Então, a gente tem aí nessas definições a profundidade que a gente tem que tratar processos, né? Então, para traduzir isso aí em uma coisa um pouquinho mais visual, eu montei essa imagenzinha tentando passar que os valores, as crenças, a liderança e a cultura da empresa, da organização, ela tem que favorecer, ela tem que ter dentro dela, dentro da cultura dela, o favorecimento, a análise, implementação, gerenciamento, transformação e governança, ou seja, gestão por processos. E, por sua vez, a gestão por processos precisa ter dentro dela, entranhado em toda a sua extensão, os valores, as crenças, a liderança e a cultura da organização. Ou seja, é um ciclo. A gestão tem que reforçar a cultura da empresa, a cultura da empresa tem que reforçar aquilo que a gestão por processos precisa para dar certo. Então, é esse o ciclo que a gente tem que sempre pensar, muito mais do que os detalhes técnicos. Ou seja, a BPM não é ficar olhando se todo mundo está fazendo o que está escrito no papel. Isso não é gerir, você só está observando, no máximo você está encaminhando a coisa, mas se é da forma certa, se não é, quais são os resultados que isso vão trazer, é uma coisa que só a observação certamente não vai resolver. E aí, entrando um pouquinho mais numa parte um pouquinho mais técnica, esse comecinho é bem técnico porque tem que apresentar os conceitos, né? Então, vai ficar um pouco mais texto aí. Mas é bem importante para a gente entender sobre o que a gente está falando. Então, vamos diferenciar um pouquinho o que são projetos e o que são processos, né? A gente tentar explicar como juntar as duas coisas se a gente não sabe nem exatamente até que ponto vai cada uma dessas disciplinas. E o projeto, de acordo com o PMBOK, do PMI, ele é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado exclusivo, ou seja, temporário. Ele vai ter início, ele vai ter meio, ele vai ter fim. Você não pode fazer, ah, eu vou fazer um projeto aqui para ficar produzindo, parafuso, se vender. Não, isso já não é mais um projeto, né? Isso já, você tem um período de tempo, se der tudo certo, vai ficar para sempre, então não é um projeto. E é para criar um produto ou serviço ou resultado exclusivo. Então, você tem que estar criando alguma coisa nova e um resultado exclusivo. Ou seja, se eu estou fazendo uma produção de parafusos, eu posso até fazer um projeto para conseguir fazer uma máquina que seja eficiente, que produza os melhores parafusos no melhor tempo possível, com a melhor qualidade. Mas cada um dos parafusos produzidos não é um projeto, né? Porque eles são todos iguais, você vai ficar produzindo enquanto conseguir vender. Então, o projeto se limita a esforços temporários para criação de resultado exclusivo. Já o processo de negócio, eu peguei duas definições do Ceboc, porque eu achei que ficou um pouquinho mais claro se a gente dividir os dois conceitos, processo e negócio. E negócio, de acordo com o próprio BPM e Ceboc, são pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes. Então, isso é um aspecto importantíssimo dessa expressão, processos de negócio. Ele entrega valor para os clientes e gerar retorno às partes interessadas. Ou seja, se você tem clientes satisfeitos, mas sócios que não tem dinheiro para sustentar a empresa, você não vai ter mais um negócio no futuro breve, né? Então, esse é um negócio. E processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Então, ao contrário do projeto, você pode ter as duas vertentes. E a partir do momento que você está repetindo a produção de alguma coisa, você está dentro de um processo. Um processo para a produção de um produto para que seja vendido. Então, essa é a definição das duas coisas, né? Uma coisa aí que é importante tomar um certo cuidado, nessa questão da definição do PMBoc e do BPM e Ceboc, é que quando as pessoas que estão mais acostumadas a lidar com BPM, processo de negócio, falam processo, geralmente elas estão pensando internamente em processo de negócio. Ela falou processo, provavelmente ela já, para ela está implícito isso. E no PMBoc, existe também o conceito de processo. Mas é o conceito de processo isolado, como está na segunda definição. Agregação de atividades para alcançar um ou mais resultados. Então, por exemplo, eu tenho lá o processo para a coleta de requisito. Isso não é um processo de negócio, né? Mas é um processo. Então, para quem for tentar estudar as duas coisas, para que não confunda, já vamos aí deixar essa definição mais clara, né? O processo que está ali não é bem processo de negócio. Porém, dentro do próprio projeto, né? A gente, tudo bem, os processos isoladamente são apenas processos. Mas a gente consegue estruturar esses processos se a gente encadear, por exemplo, todos os processos que precisam ser feitos para sair da solicitação de um projeto até a entrega efetiva para o cliente, verificação de satisfação, aí sim eu vou ter um processo de negócio. Ou seja, a execução de um projeto nada mais é do que a execução de um processo de negócio, de execução de projetos. Então, as duas coisas estão intimamente ligadas, né? E dentro de processo de negócio, a gente tem aí três tipos de processo. Temos os processos primários, que agregam valor direto ao cliente, afetam de forma drástica e imediata a sua experiência do consumo. Ou seja, se eu estou produzindo um projeto, o que realmente vai dar valor para o cliente é construir aquilo que ele está pedindo, né? Então, a construção do projeto é um processo primário. E nós temos também os processos de suporte e os processos de gerenciamento. Ou seja, não, às vezes, também uma outra confusão que pode acontecer, as pessoas acharem que o processo de negócio é só aquilo que está acontecendo no chão de fábrica, aquele processinho repetitivo mais diário onde eu estou produzindo aquilo que eu me comprometo a produzir. Mas não, isso são os processos primários, mas eu tenho também o processo de suporte. Então, estou lá executando o meu projeto, eu preciso ter comunicação entre equipe, eu preciso de apoio, eu preciso de pessoas, eu preciso de contratação. Então, isso é também processo de negócio, só que é um processo de suporte. Mas eles, igualmente, têm que ser gerenciados, têm que ser encadeados, precisam estar em conformidade com a estratégia da empresa, como a gente viu. Então, todos os processos de negócio, sejam quais forem, têm que estar ligados na estratégia da empresa, na cultura da empresa, não importa se é o primário ou não. Os processos de gerenciamento, também a mesma coisa, então eles medem, monitoram e controlam a execução dos processos de negócio, visando garantir e equilibrar satisfação de cliente e retorno esperado. Ou seja, as duas coisas têm que estar sendo constantemente vistas. Não adianta só, ah, não, a experiência do cliente é o que importa, né? Mas, não adianta ele estar satisfeito e não estar dando o retorno esperado. Então, esses processos também são muito importantes. Dentro da execução de projeto, a gente também tem processo de gerenciamento para monitorar custo, para monitorar escopo, para monitorar o trabalho, então, as coisas são realmente bem entrelaçadas. E outra coisa que precisa ser vista para que a gente diga que estamos fazendo uma gestão por processo de negócio, seja lá qual for a natureza dele, é o tombamento da estrutura vertical para a estrutura horizontal. O que significa isso? Tradicionalmente, as empresas enxergam a produção daquilo que ela vai comercializar, oferecer, em forma de, através, sendo produzida através de áreas. Só que, essa cultura, por algum tempo, logicamente, foi necessária, a produção, para sair da produção artesanal, para uma produção mais profissional, teve que ser especializada, para que cada um melhorasse em algum ponto, para trazer um produto cada vez melhor, mais a especialização foi sendo feita de forma tão radical que acabou que, muitas vezes, uma área nem se conversa mais com a outra. Então, o que essas duas imagens tentam representar é exatamente isso. Você tem que sair de uma estrutura puramente vertical e transpassar as áreas através de uma estrutura horizontal, o que não significa que a gente vai acabar com as áreas. Muito pelo contrário, nós continuamos sendo de extrema importância. A única questão é que você precisa ter comunicação entre elas, você precisa que o produto, que o serviço, transpasse todas elas de forma transparente, principalmente para o cliente. Ou seja, a gente tem aqui um exemplinho bem simples, compra, produção, marketing, venda, finanças. Então, você, geralmente, as pessoas vão fazer gestão de processo, o que elas fazem? Ah, então, vamos começar aqui pelo processo de compras. Ou seja, já começou fragmentado. O que adianta eu mapear o processo de compra se eu não sei o quanto minha produção vai consumir? Se eu não sei o quanto meus fornecedores estão alinhados com o que eu preciso? Então, acaba ficando, você tenta sair dessa fragmentação e já começa um projeto de estruturação de processo fragmentada, né? Então, não adianta muito. Então, o que a gente tem de processo ideal, por exemplo, nesse exemplo, é da prospecção ao cliente. Então, o cliente foi, pediu, teve a necessidade, explicou, e tem que ser atendido de forma transparente até que o que ele pediu seja entregue. Porque se a gente não faz a coisa dessa forma, se a gente não tem essa ligação entre toda a cadeia, o que que acontece? Quem, um exemplo mais clássico possível, são as nossas operadoras de celular, de TV a cabo, de internet, quem nunca precisou ligar lá para a Judite para fazer o cancelamento de alguma coisa, amiga do Fábio Porchat. Então, é uma situação horrível você ter que ligar para um setor, você explicar toda a sua história, explicar o que que você, por que você está fazendo a reclamação, se você já está fazendo a reclamação, provavelmente é porque já houve algum problema no meio desses silos funcionais, digamos assim, né? E além de ter tido problema, você passa tudo para a menina, ela fica meia hora com você no telefone, e no final ela te fala que não pode resolver o problema, isso não é da área dela, e que ela vai passar a ligação e você tem que explicar tudo de novo, né? É exatamente isso que a gestão por processo tenta eliminar dos nossos processos produtivos, né? Que é uma coisa que está muito crítica e vem se agravando. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho algumas coisas que a gente precisa ter mapeadas para que a gente consiga chegar nesse resultado que a gente quer, né? A gente já viu aí mais ou menos a estrutura geral da coisa, já vimos que é uma questão cultural, que não é uma questão tecnológica, né? É uma questão metodológica, já viu dos valores, processo ponta a ponta, agregação de valor, então, tudo isso é, forma o todo da gestão por processo. E, então, agora, tendo um pouco esse embasamento, vamos cair um pouquinho mais para para alguns detalhes um pouco mais técnicos. Então, o mapeamento para a gestão por processos, eu peguei aqui como referência Michael Hammer, que é um ator fenomenal, todo mundo que quer se aprofundar na área deveria ler os livros dele, ele é o autor da reengenharia, né? Ele que cunhou aí essa, na época em que a reengenharia teve o boom, ele que lançou essa questão, agora, depois, mais recentemente, recentemente não, mas depois disso, ele lançou Mais Rápido, Barato e Melhor, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é só procurar pelo Michael Hammer. E, ele fala justamente sobre essa mudança de paradigma na gestão por processo. Ele fala do tombamento, da estrutura, dos problemas que na época já estavam sendo enfrentados. E ele sugere, quando a gente vai fazer o mapeamento, perguntar o que deve ser feito, então, que atividades precisam ser feitas para atingir o objetivo, quais agregam e quais não agregam valor. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente vai fazer uma entrevista para mapear um processo e, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, depois disso e aquilo. Tá, mas tudo isso agrega valor? Realmente precisava, está sendo feito? Então, o momento da estruturação dos processos é um momento muito bom para fazer essa peneira. e mesmo o que deve ser feito, existem circunstâncias em que elas devem ser feitas, nem sempre elas vão agregar o valor esperado. E aqui, ele fala uma coisa que eu achei, assim, um pensamento que tem que ser utilizado o tempo todo, que é, o custo da execução tem que ser menor do que a vantagem obtida. Ah, não, eu monitoro aqui se todo mundo está cumprindo o que precisa ser feito, eu pego todas as citações e gravo tudo que todo mundo está fazendo e assisto para ver se todo mundo fez exatamente o que tinha que fazer. Beleza, tem aí o seu valor, você sabe quem está fazendo e quem não está, mas realmente essa perda de tempo, de energia, de desgaste realmente vai te trazer em termos financeiros um resultado que vale a pena, então é uma coisa que você tem que pensar muito bem na hora que você está estruturando seus processos. Outra coisa, com que precisão as coisas devem ser feitas, né, nem sempre tudo é o mais perfeito possível, é o melhor. Às vezes tem coisas que você, não é, é diferente você chegar à conclusão de que uma coisa não precisa ser tão perfeita porque tem poucos riscos, porque vai ter pouca vontade, fazer a coisa de forma perfeita e não fazer de forma perfeita porque não deu tempo porque você não se planejou, né, então é, planejar. É importante fazer o mais perfeito possível? Sim, faz. Não, não faz. Então, que informações cada atividade vai ter que lidar e qual informação vai ter que gerar, quando elas devem ser feitas, em que ordem, às vezes as coisas feitas de uma forma, de uma, em uma ordem inversa, aumenta a espera por, para os próximos passos prosseguirem, então, é um momento para você estudar se, ah, isso aqui se fosse, para que fazer agora se eu não vou usar? O cara só está perdendo tempo, então vamos fazer depois. Então, isso tudo são coisas que precisam ser analisadas. Quem deve fazer, quem é o mais apto, quem trará mais resultado, independente de política, independente de, ah, eu preferia estar fazendo isso ou aquilo, tem que ver o que é, o que vai trazer o resultado esperado, né? E onde vai ser feito? O local onde cada atividade vai ser realizada. Às vezes, ah, eu vou fazer aqui, porque aqui que está o material, mas, executar uma atividade lá pode atrapalhar o trânsito de pessoas, pode atrasar alguma coisa, né? Então, aonde a coisa está sendo feita, às vezes, influencia no resultado final. E pequenos ajustes podem trazer ganhos grandes quando pensado em grande escala, quando pensado ao longo de toda a produção, ao longo de anos, né? Então, é basicamente isso que você tem que começar a investigar para fazer a sua gestão por processo. E, tendo feito essa investigação, a gestão por processos, de acordo com o BPMC-BOC, ele divide essa gestão em nove áreas de conhecimento, para que tudo isso seja feito da melhor forma e consiga trazer o melhor resultado, tanto no mapeamento, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, e depois para manter isso, né? Não é uma coisa simples, então, existem aí todos esses conceitos dentro dessas áreas de conhecimento que precisam ser observados. Então, a gente tem aí o gerenciamento corporativo de processos, ou seja, como o processo interage com a organização e a organização interage com os processos, a organização do gerenciamento de processos, como tudo está organizado, eu não vou explicar cada um em detalhe, porque senão a gente não vai conseguir terminar isso tão cedo, né? Mas, só para dar uma visão geral, então organização, como isso tudo está organizado dentro da empresa, o gerenciamento de processos de negócio, são os conceitos básicos, modelagem de processo, que é a representação gráfica de um processo, análise de processo, que é você fazer essa obtenção de conhecimento, modelar essa obtenção de conhecimento e conseguir descobrir qual é o cenário atual, isso é a análise de processo. E aí a gente tem o desenho de processo, que também pode ser confundido com a modelagem, né? Porque o desenho, na verdade, veio do inglês design, que é uma coisa um pouco mais abrangente do que simplesmente desenho, eu não sei nem se teria uma palavra melhor para traduzir. Acho que talvez em português realmente não tenha muito jeito de perder esse significado mais amplo, mas modelagem é, é o que a gente chamaria de desenho, é representar graficamente. E desenho é você construir toda a gestão por processo de negócio, desenhar os modelos dos processos, como que isso vai ser gerenciado, como que isso vai ser mantido, quem que vai fazer o quê, quando, quem é responsável por o quê, isso é o desenho, é o todo, é a gestão completa. E tendo analisado, modelado a situação atual, desenhado um novo processo, otimizado, você vai ter que gerenciar o desempenho que essa nova leva de processos está tendo. então, não adianta a gente fazer uma otimização de processo e não saber como que isso estava antes da otimização e nem medir como ficou depois. Isso, a gente não vai saber se o resultado foi positivo ou não, se trouxe para o ganho que a gente esperava, então, tem que ser feita uma gestão de desempenho. Temos aí a transformação, então, como que a gente do desenho inicial, da análise inicial, que a gente chama de ASIS, como fazer para chegar no desenho final, que a gente chama de 2B, é o que explica essa área de conhecimento de transformação de processo, e temos aí as tecnologias, BPM não é tecnologia, mas envolve tecnologia, envolve hoje em dia muito, hoje em dia não se faz praticamente nada sem tecnologia, então, é um aspecto importante, não é tudo, não pode ser confundido, mas é um aspecto importante. Então, pegando essa cadeia que a gente viu, lá são as áreas de conhecimento, então, não é um, não é uma ordem cronológica, é só uma forma de organizar tudo que tem que ser feito. aqui eu tentei fazer uma coisa mais cronológica mesmo, então, o que a gente tem que fazer? A gente vai analisar o processo atual, as is, então, entrevista, workshop, observação, tem várias formas aí de fazer o levantamento do cenário atual, modela-se essa análise para que fique mais fácil, mais gráfico, mais visual, mais dinâmico, para que isso seja absorvido por todos de forma mais fácil, porque isso não é só para pôr na gaveta, isso é para realmente ser absorvido pela organização inteira, então, a gente tem a modelagem dos processos, desenho do novo processo, e modelagem de novo, porque as áreas de conhecimento não eram uma ordem cronológica, então, a gente vai repetir aí a modelagem, só que dessa vez, no processo tendo isso, a gente vai implementar tudo isso que foi desenhado, executar o novo processo, ou seja, realmente botar em produção, ver o pessoal trabalhando, melhorou ou não melhorou, gerencia o desempenho, e com base nisso, melhorou ou não melhorou, melhorou, mas melhorou o tanto que eu gostaria, atingir os meus objetivos, é praticamente impossível você atingir a perfeição na primeira rodada, ou mesmo na enésima rodada, os negócios mudam, a empresa muda, as pessoas mudam, então você sempre tem que estar fazendo essa gestão de desempenho, e detectando aquilo que não deu certo, ou não deu tão certo quanto você gostaria, você tem que fazer uma transformação de processo, que implica em que? Começar de novo todo esse ciclo, o que nos traz aí o nosso velho amigo, o velho amigo de muita gente, o ciclo PDCA, plan, do, check, act, planejar, fazer, verificar e agir, ou seja, analisei, desenhei, modelei, estou planejando aquilo que eu quero para o meu processo, legal, planejei, vou fazer, vou implementar, vou botar na prática, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou fazer as mudanças, e botar o povo para trabalhar, vamos executar aí o processo, depois vamos verificar, gerenciar desempenho, ver o que está acontecendo, vendo aquilo que está bom ou não está bom, vou partir para a ação, transformar e otimizar, e iniciar o ciclo novamente. Então, a gestão por processo de negócio, ela envolve tudo isso, ela tem que garantir a agregação de valor para o cliente, tem que garantir a satisfação das partes interessadas, tem que ser ponta a ponta, tem que ter total transparência para o cliente, desde que ele pede alguma coisa, até que ele recebe essa coisa, verificar se ele está satisfeito ou não, tem que, aquilo que você produziu tem que estar de acordo com a missão, a visão e os valores da empresa, então não adianta aí a empresa pegar que os valores dela são a excelência, são a satisfação do cliente, a felicidade, o encantamento, e na hora de executar os processos, ela não testa o que está fazendo, o cliente fica insatisfeito, liga, não consegue falar com quem tem que falar, fica estressado, então, tudo isso tem que ser visto. E quando a gente faz essa rodada, a gente vai para a transformação, para uma nova transformação, para uma nova otimização, com base naquilo que a gente viu durante uma rodada, a gente tem basicamente aí duas formas de fazer a mudança. Uma delas seria a melhoria contínua, ou seja, você tem lá, já está tudo bonitinho ali, você só precisa, você viu que tem que dar uma marteladinha aqui, outra ali, porque ficou uma rebarbinha, então, você já mapeou o que precisa ser feito, vai, dá um retoque aqui, dá um retoque ali, isso é uma melhoria contínua, uma melhoria incremental. Mas, ainda assim, é só uma melhoria, que é o que o pessoal chama também de Business Process Improvement, melhoria de processo de negócio. que muita gente confunde com gestão por processo, ou seja, contratar uma consultoria para chegar, mapear, dizer, ah, faz isso, faz aquilo, ir embora e não gerir mais nada, você fez, no máximo, isso se tiver feito, uma melhoria de processo, não significa que você está trabalhando com BPM. BPM exige gestão contínua, BPM exige melhoria contínua. E a outra forma que a gente tem é uma coisa um pouquinho mais radical, né, se você chegou num ponto do seu processo em que as coisas realmente estão saindo muito fora do controle, você, já faz muito tempo que você não se atualiza, você está vendo que a coisa com melhorias contínuas, com melhorias pontuais, não está dando um resultado que você quer, que você precisa, você tem que fazer uma inovação, uma renovação ou uma reengenharia. reengenharia, você tem que fazer uma mudança aí um pouco mais drástica. E vai em ciclos, né, vai, planeja, executa, verifica, tem um erro aqui, outro ali, melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua, não está mais dando resultado, reengenharia, e segue nesse ciclo. Então, para executar isso, eu fiz aqui alguns passinhos para otimização de processo, mas eu só listei algumas atividades realmente para a gente ver que tem bastante coisa, né, tem que contextualizar, tem que cofre, tem entrevista com diretoria, gerência, participantes, acompanhamento, reunião, tem um monte de coisa que precisa ser feita para que a gente consiga mexer num processo. Aqui, mais alguns passos na hora do desenho, tem que revisar, planejar, discutir, a implementação, ver se aconteceu da forma correta, fazer piloto, então tem muita coisa que precisa ser feita aí, né. E como que a gente faz para mexer nos processos se a gente tem aí tanta coisa envolvida? Muitas vezes a gente acaba no dia a dia, está ali executando os processos, acaba fazendo melhorias, ah, eu vi que precisa, eu vou, dou um jeito aqui, faço uma mudança, se eu não comunico com ninguém, e isso vai trazendo problemas, vai acumulando problemas. Então, a gente precisa de uma gestão para solucionar essa complexidade das mudanças. E qual seria essa solução? O que eu tenho que fazer para conseguir mexer nos meus processos? bom, para mexer nos meus processos, eu vou ter que me comunicar com todo mundo, saber o que está acontecendo, conseguir metodologias visuais, aí aqui a gente tem um project model canvas, os canvas aí estão bastante na moda, temos o canvas de processo, temos o canvas de negócios, né, então, temos que ter uma, temos que ter formas de nos comunicarmos, temos que ter formas de nos planejarmos, temos que fazer a gestão, desculpa, o que eu vou mudar, dá para mudar tudo que eu quero mudar, eu vou ter que dividir, isso aí, tenho que ver prazo, então, ah, eu quero fazer essa tela toda de novo, porque o processo está enganchando aqui, tá, mas isso vai demorar quanto tempo, eu posso esperar, quanto eu posso esperar, quanto isso vai custar, ah, não, eu faço rapidinho aqui, eu faço com a minha própria mão de obra, não vai custar nada, tá, mas e a qualidade, né, tem que gerenciar a qualidade também, tenho que ter uma metodologia de execução, então, como a gente tem, por exemplo, hoje o Scrum, né, as metodologias ágeis, a gente tem que escolher alguma forma de executar isso que a gente quer para melhoria de processo, temos que gerir quem está fazendo o que, quem a gente tem disponível, quanto tempo vai levar, o que vem antes do que, o que eu preciso terminar para depois começar outra coisa, então, tem uma série de coisas que eu preciso, eu preciso gerir, ou seja, o que eu preciso para que tudo isso aconteça da forma menos traumática possível, eu preciso de um projeto, né, preciso ir lá, sentar na minha, ir para a minha pranchetinha, pegar meu lápis, minha caneta, esboçar, conversar com todo mundo, é, preciso fazer uma gestão de projetos, e é por isso que a gente tem essa, esse vínculo tão forte entre as duas disciplinas, né, como a gente viu, o que que é um projeto? Um projeto é, nada mais, nada menos, que a execução de um processo de negócio, de uma organização onde o negócio seja a execução de projetos, então, o projeto é um processo de negócio, ele agrega valor, ele precisa ser ponta a ponta, ele precisa traduzir aquilo que a, a empresa prega, então, é um processo de negócio, e como é que nasce um processo de negócio, né, como que eu, ou crio um processo de negócio do zero para um negócio novo, ou eu faço uma melhoria dentro do processo de negócio é projeto, então, uma coisa não sobrevive sem a outra. Porém, é, uma coisa que às vezes acaba acontecendo, principalmente enquanto você ainda está evoluindo na maturidade, é que, beleza, você tem processo, você tem projeto, mas, não adianta você fazer as duas gestões, só que os processos que sofrem alteração, ninguém sabe quem mudou o que, quanto tempo consumiu, quanto custou, então, é, você está lá no meio da produção, tem que lançar um pedido, está fazendo faturamento para carregar caminhão, para vender para o país inteiro, para os caminhões irem para a estrada, e, o cidadão abre a tela ali, e alguém mexeu na tela, tirou um campo, que era fundamental, e não tem como fornecer a informação que tinha que fornecer. O que que isso significa? Significa que, alguém pegou uma necessidade pontual, não fez um projeto, foi lá, mudou, falou, olha, preciso de uma mudança nessa tela. Mudou, não viu o core impacto, não comunicou a ninguém, e, o problema acaba impactando em alguma, em alguma hora, ou, outra coisa que a gente pode acabar tendo é, um projeto, que inicia sem saber onde está se metendo, ou seja, tá, eu tenho que, você pediu para eu tirar esse campo, mas o que que veio antes, da onde está vindo, quem preencheu, quem vai usar, será que não precisa mesmo? E, às vezes, eles terminam, e não sabem se, aquilo que foi feito, foi feito da forma correta ou não, já partiu para outro projeto, estava pegando fogo, outra coisa que, era um problema já originado de um outro pedido sem projeto, e aí, virou urgente, e aí você não consegue fazer o seu projeto atual, porque o anterior já está dando problema, e aí os problemas vão se acumulando, vão batendo um no outro, e a gente tem essa rachadura no meio das duas coisas, né, processo falando que não vai atualizar a versão, que não atualiza a versão em época de fechamento, porque não sabe o que vai acontecer, projeto falando que o pessoal que está lá executando o processo não quer atualizar, não colabora, então, fica nessa guerra, né, então, a gente precisa fazer com que isso não aconteça, né, a gente precisa eliminar essa gestão fragmentada em que uma pessoa fala, a outra não entende, e um não quer assumir, uma não quer se colocar na posição da outra, entender a outra, então, é uma situação que eu acho que pouca gente viu aqui, né, coisa que quase não acontece, mas, se um dia alguém tem, isso tudo que a gente está passando é uma forma de tentar minimizar os impactos na execução dos processos e na execução de projetos. Mas, para finalizar aí, então, o que a gente tem que fazer para que essas duas coisas não entrem em conflito? Elas têm que ser gerenciadas de forma conjunta, elas precisam de um escritório integrado de projetos e processos, ou seja, não existe responsabilidade de um ou de outro. Aí, voltando naquilo que a gente falou desde o início, né, a responsabilidade por traduzir os valores da empresa, a estratégia da empresa em resultados, os responsáveis pelo atendimento transparente ao cliente, os responsáveis pela agregação de valor, são ambas as partes, não tem essa de ah, eu já fiz, ele que tem que ver, ou ah, eu estou aqui trabalhando, não sei o que ele fez. Então, é uma responsabilidade conjunta, é uma gestão conjunta e tem que ser feita de uma forma pensada, planejada, com uma governança integrativa, não uma governança estava rompida. Mas, isso já fica para um outro webinar aí, porque é um tema extenso, estamos aí mais ou menos no tempo planejado, então, gostaria aí novamente de agradecer todo mundo que conseguiu ficar até agora aí assistindo a apresentação, gostaria muito que quem tiver um tempinho aí mande os feedbacks, ficou legal, não ficou legal, ficou claro, não ficou, o que que gostaria de ver e não viu, vamos ter aí também as perguntas ainda, eu acho que dá tempo, não sei, e passo então a palavra novamente aí para a Maria Angélica, para ela dar as as últimas palavras. Vamos passar para as perguntas, Fábio, eu queria agradecer, muito obrigada, foi uma explicação muito clara, eu acompanhei realmente toda a sua palestra, consegui não me distrair aqui com outras coisas, e realmente parabéns, foi muito clara, muito explícita, e espero que tenha deixado uma visão para todas as pessoas que assistiram aqui. Eu tenho duas perguntas aqui, que selecionou o Rodrigo, uma de Denise Barroso, ela pergunta se hoje a melhor prática é ter um escritório de projetos fazendo a gestão de implantação, de gestão por processos. Essa seria a pergunta, Fábio. Primeiramente, agradecendo aí a pergunta e mandando um abraço, né, que a Denise é conhecida minha aí, obrigado por ter assistido aí a apresentação, espero que depois você dê um feedback honesto aí sobre tudo que a gente falou, pode, se for para criticar, critica, não tem problema, mas sobre a pergunta, a gestão tem que ser integrada. Se a gente tentar, não, a gente tem aqui processo e processo vai liderar projeto, ou vamos partir de projeto para fazer uma gestão por processo, não é a forma ideal de começar pensando, acho que o ideal é já começar pensando numa estratégia conjunta. É um escritório de projetos e processos liderada por projetos e processos conduzida por projetos e processos. Você pode ter até um PMO e um BPMO, tudo bem, cada um na sua especialidade, mas tem que ser uma estratégia conjunta. O que acontece é que assim, se você está num processo inicial, que você não tem um processo, você acaba tendo que começar com um projeto, porque um processo nasce a partir de um projeto. Então, nesse caso, você tem aí alguma participação inicial mais forte de projeto, mas o envolvimento total de quem for ficar dentro de processo, porque ele não vai conseguir fazer nada se não tiver essa contextualização. Então, assim, é parte de projeto, parte de processo, não, é uma estratégia conjunta, conduzida conjuntamente. muito obrigada, Fábio, espero que tenha respondido a sua pergunta, Denise, e agora temos outra pergunta de Andy, de BH, e a pergunta é, uma empresa quer saber se a forma como conduzem hoje os processos continuarão consistentes caso haja aumento de demanda? E a pergunta é, como agir uma vez que não sabem quais processos precisam de atenção? Fábio, com você. Então, uma boa forma é já ver na forma como já está sendo executado os processos, com certeza já existem gargalos. E uma coisa que já está engargalada hoje, na hora que aumentar a demanda, certamente que vai romper aí com a produção ideal, né? Então, primeiramente, detectar gargalo, ver o que já está complicado, o problema do aumento de demanda é que você não tem exatamente como saber, né? Vai aumentar o que? Dobro? Triplo? Você pode fazer planejar, de repente, eu planejo crescer 20% ao ano, 40% ao ano para uma empresa mais iniciando ou que está num nicho que cresça bastante, mas é uma projeção, você pode projetar isso, aumentar os seus processos, aumentar o número de pessoas e não vir esse crescimento que você espera, né? Então, é um pouco complicado. O que dá para fazer que algumas ferramentas de processos tem hoje é a simulação. Então, se você tiver tudo mapeado dentro de uma ferramenta de processo, dentro de um IPMS, você consegue colocar os novos parâmetros, em vez de produzir 500 mil por mês, eu quero produzir um milhão, o que vai acontecer? Você consegue simular. Mas, novamente, são parâmetros que você forneceu, nem sempre são totalmente reais, você nem sempre vai conseguir acertar exatamente quanto quer, então, realmente, não é uma coisa muito fácil de fazer, o que dá para fazer mesmo é ver gargalo, ver o que já está no limite, o que já está no gargalo, botar aí realmente um reforço, mas a previsão exata é um pouco complicada mesmo. Obrigada, Fábio. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a participação, as perguntas, e eu imagino, eu não consegui acompanhar o bate-papo aí no YouTube, mas espero que tenha sido muitas perguntas, não sei se Fábio, vamos selecionar algumas para poder responder, e quero comentar para vocês, agora, as próximas atividades nossas, o 14 de maio, nós temos o próximo webinar, que é respondendo a vários pedidos de vocês, por isso é importante que preenchem a pesquisa de satisfação, convido aí embaixo da tela do webinar, vocês têm o link para preencher essa pesquisa, é importante que passem as sugestões e seus interesses, porque isso vai nos ajudar a alimentar os próximos webinars, a organizar os webinars. Então, o próximo vai ser gestão da informação e do conhecimento e seus benefícios na gestão de progênios. A palestrante vai ser a Fabiana Bigão, Silva, muitos de vocês devem conhecer, ela é de Belo Horizonte, PMP, e vai fazer um trabalho, uma palestra muito legal com esse tema de lições aprendidas, a gestão da informação e do conhecimento. Então, espero que vocês possam aproveitar, as inscrições estarão disponíveis a partir de amanhã, no Saida Fixe, e eu queria comentar especialmente nosso novo workshop que está orientado para o desenvolvimento de habilidades de liderança, onde realmente nosso foco é verificar e permitir que as pessoas se autoconheçam, porque, possivelmente, muitos de vocês sabem que precisa mudar, precisa melhorar, mas quanto melhorar de que assunto se vai ser de comunicação, de negociação, de administração de conflitos, de motivação, de liderança de times, ou seja, o que preciso eu melhorar como um líder, como um gestor de projeto, como um gestor de processo. Então, preciso melhorar, mas não sei o que e quais são as prioridades. Então, desenvolvimos este workshop que é do sucesso à excelência em gestão, onde permitiremos, através de diferentes atividades, encontrar os gaps comportamentais que precisam ser desenvolvidos depois, particularmente, ou seja, saber o que não sei para conseguir melhorar. E este treinamento foi desenvolvido em parceria com a minha querida amiga Vera Martins, que ela foi palestrante aqui nos webinars em novembro, da empresa Asertiva Educação Corporativa. Ela publicou dois livros, Seja Asertivo e Tenha Calma. Então, sobre esses livros que nós estamos trabalhando para fazer esse workshop. E podem assistir aos vídeos onde contamos um pouquinho sobre este evento em nosso canal do YouTube. Também queria comentar os conhecidos cursos Jada Fixe sobre indicadores de desempenho, que temos um curso online e dois cursos presenciais, onde um deles é de fundamentos com dois dias, mais outro de indicadores de ativos intangíveis, está no nível avançado, onde nós estamos apresentando um KPI Canvas para permitir uma melhor definição de indicadores com os stakeholders. E os cursos clássicos conhecidos da Fixe, desenvolvimento de soft skills, que fizemos no fim de semana anterior, sexta e sábado, passou já uma turma, gestão de portfólio, integrando projetos e processos, que é o tema mais ou menos que o Fábio falou, é mais detalhado, que são dois dias, um de change management, digamos que conhecimento do gestor de projetos que precisa para gerir essas mudanças que cada projeto está implantando. gestão de processos e projetos aliados à filosofia e ao preparatório para a certificação da PMI-ACP. Neste momento estamos fazendo online e nossa turma começa dia 22 e está confirmada. E, desde já, agradeço novamente a todos vocês a presença, agradeço as perguntas, o interesse, o acompanhamento e continuem nos acompanhando nas redes sociais, no site e esperamos vocês em nosso próximo webinar. Então, muito obrigada a todos, agradeço de coração a todos os participantes, sei que são muitos que hoje tivemos uma audiência bastante importante e agradeço novamente. Então, muito obrigada e até o próximo webinar. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, Rodrigo e obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Maria, muito obrigado, Fábio, pela palestra. Nada.